Se você não é inscrito, inscreva-se, clique em ativar as notificações e selecione todas. Não se esqueça de deixar o seu like e também um comentário. Desta forma, você vai estar contribuindo e ajudando o nosso trabalho. Olá, seja bem-vindo. Sou Wilson Carlos. É um prazer ter a sua companhia aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, deixe seu like. Isso é muito importante. Vamos para o vídeo, então? Nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho aqui sobre algo bem interessante. Muitos já conhecem, muitos não. Mas, sabe aquelas figurinhas de WhatsApp ou até mesmo do Telegram que você compartilha? Já imaginou você criar suas próprias figurinhas? Seria algo bem interessante, não é verdade? Eu vou recomendar para você três aplicativos. Um é o Mirror, o Bitmoji e o Stiggergram. Eu gostei do Stiggergram porque ele faz tanto para o WhatsApp como também para o Telegram. E esses dois aqui é onde você poderá criar suas figurinhas. Eles são bem parecidos aqui, mas então eles criam figurinhas diferentes, personalizadas. Assim, parecidas com você, tipo um avatar. Fica bem interessante. Vamos abrir o Bitmoji. Veja que dentro do Bitmoji eu já criei algumas... tem algumas figurinhas. Elas não me dão aqui, né? Eu criei o meu personagem. Você pode clicar aqui, ó, no personagem. E você vai criar o seu personagem, o seu rostinho, para você mudar o tom de pele, cabelo. Você vai colocar bigode, mudar o olho, né? Tem muita coisa aqui. Então você pode tirar uma foto, tentar deixar o mais parecido possível com você. Ou também você pode personalizar a roupa do bonequinho, né? Então tem muitas aqui opções de roupa para você personalizar, olha. Mais gordinho, mais magrinho, tem bem... é bem legal, né? Você vai me perguntar se tem como fazer, né? Só hominho. Não, tem como mudar também, né? Mudar mulher, colocar mulher. Tem várias opções, tá? Não é só homem, não. Depois de pronto o seu avatarzinho, ele vai te dar essas opções com algumas imagens já prontas aqui para você ter noção. São muitas figurinhas, são muitas imagens que você pode usar. Aqui em cima tem alguns modelos ainda, né? Assim, para você já ir específico nelas. Olha, então você tem muita coisa aí para você ir escolhendo, olha. Ou até mesmo você pode buscar aqui por sentimentos ou algo mais específico. Alguns temas específicos, né? Comida, por exemplo, olha. Né? Faminto. Comendo aqui, olha. Um radinho. Morrendo de fome. Quem não, né? Nessa quarentena, quase todo mundo. Vou escolher essa morrendo de fome. Cliquei sobre ela. E aqui eu tenho opções para eu poder compartilhar já em minhas redes sociais. Eu tenho alguma coisa para eu poder compartilhar. Por exemplo, eu vou compartilhar essa imagem dentro de uma pasta minha do WhatsApp para vocês verem como que ela fica dessa forma aqui, ó. Tá? Vou clicar no WhatsApp e já vou direto aparecer o WhatsApp para vocês para eu ficar mostrando aqui as transições. Pronto. Veja que dentro do WhatsApp eu já vou compartilhar a imagem. Veja que ela está com um fundo branco. Olha o que vai acontecer. Olha, ela ficou com um fundo branco. Ela criou uma imagem. Não criou uma figurinha como nesse caso aqui, com uma imagem transparente de fundo. Vamos voltar lá na imagem? A imagem está selecionada na tela e vou compartilhar com esse programinha aqui, ó. O Stickergram. Vou clicar nele. Ó, ela já abriu a imagem aqui para mim. Tem algumas proporções logo abaixo. Mas eu quero ela quadradinha assim mesmo. Não vou mexer em nada. Se você quiser que ela seja um círculo, você clica nessa opção. Ela faz um círculo, né? Mas não, eu quero ela quadrada mesmo. Vou clicar em aprovado. E aqui eu vou dar uma editada nela um pouquinho. Nessa primeira Black Cloud, eu apago o fundinho. Não fica nada, tá? E agora eu vou apagar esse branquinho aqui de fundo. Como que eu faço isso? O primeiro passo é tomar cuidado com o botãozinho de apagar. Clicamos na imagem aqui uma vez. Perceba que esse é o dedinho seu e essa partinha aqui é onde vai estar apagando, ó. Tá? Então ele está um pouco separado de onde está o seu dedo para você ver onde está apagando. Mas o que você pode fazer? Juntar os dois. Para isso, você clica aqui, ó, nessa opção aqui de Offset. E, ó, traz para que os dois fiquem juntos. Melhor assim, tá? Aí o que eu vou fazer nessa opção? Eu vou clicar aqui em Magic. Clico nessa opção. Vou ver a tolerância. Quanto maior a tolerância, mais ele irá apagar o fundo. Quanto menor aqui, menos ele irá apagar. Das partes que eu quero e desejo apagar. Por exemplo, o fundo branco. Então vamos colocar uma tolerância mais ou menos até aqui, ó. Acho que vai estar bom. E vou clicar aí na imagem, né? Para que esteja marcado aqui com o lapizinho. E desmarco aqui o Magic. Tem que estar dessa forma. E vou desmarcar. Olha o que fez. Apagou o fundo já da imagem. Já está transparente. Feito isso, eu vou clicar aqui em aprovado. Veja como ficou. Se eu quiser colocar uma bordinha branca em volta de tudo isso, é possível. Só eu clicar aqui em Apple. Ele vai clicar, vai criar uma bordinha branca. Eu não gosto dessa bordinha branca nas minhas figurinhas. Se você gostar, é só clicar em Apple, ó. Ela cria a bordinha branca, tá vendo? Eu não gosto. Se você não gostou, se você gostou, você aprova. Se você não gostou, ainda tem como mudar até a cor da bordinha aqui, ó. Tá vendo? Mudar as cores dessa borda. Eu não gosto, conforme eu disse. Eu vou clicar em... Aqui não aprovar. Não colocou. O que eu posso fazer aqui, ó. Adicionar uma nova layer. Eu posso agora aqui, colocar uma nova imagenzinha junto. Ou posso criar um texto. Em cima, junto com essa imagem. Eu posso fazer isso também. Mas eu não vou fazer nada disso. Tá muito bom assim. E eu vou clicar aqui em aprovar. Olha como vai ficar a imagenzinha. Vai ficar assim. Não vai ficar esse fundo azul, não. Vai ficar somente o que vocês estão vendo aqui. E clico em Yes. Depois que eu cliquei em Yes, pra você que está começando agora, não tem nenhum pacote de imagens aqui. Você tem que clicar aqui, ó. Create new pacote. Page. Você vai colocar o nome. Vou colocar vídeo, pra vocês terem noção do que eu estou criando agora. Mas eu vou só fazer uma, mas eu vou mostrar depois pra vocês. Done. Olha lá. A imagenzinha já foi pra cá. Eu vou criar mais duas imagens aqui dentro desse pacote. Porque precisa de três imagens para serem adicionadas ao WhatsApp. Olha. Então, eu vou voltar novamente pra criar outra. O que eu faço quando eu vou criar outra? Eu fecho ele de segundo plano. Vou no Bitmoji. Novamente. E pego outra imagenzinha que eu queira aqui dentro. Que eu tenha gostado. É tipo uma pizza, né? Vamos aqui novamente. Stir your gram. Está aprovado. Tirar o fundo. Vamos clicar aqui no offset pra juntar os dois. Mas, peraí. Vamos clicar na imagem. Ah lá. Já apareceu. Clica e aparece lá. Offset pra juntar os dois botõezinhos. Pra não dar problema. Tá. E clica novamente aqui pra poder pegar a tolerância. Até aqui tá bom. E desmarca. Pronto. Já pagou o fundo. Aprovado. Aprovado. E aprovado. Yes. Pronto. E agora nós vamos achar o pacotinho aqui que nós vamos salvar ela. Pronto. Salvamos três imagenzinhas. Agora você já consegue salvar no seu WhatsApp. Ó. Add to WhatsApp. Clica nessa opção. Qual WhatsApp você tem? Eu tenho dois WhatsApps aqui. Vou nesse WhatsApp. E vou nesse aqui. Adicionar. Maravilha. Eu vou lá no meu WhatsApp agora. Vou aqui no meu WhatsApp. Tá aberto aqui. Vamos ver se ele carregou. Se ele não carregou assim quando o WhatsApp tá aberto. Você é só fechar o WhatsApp e abrir novamente. Clica nessa opção. Ó. Já carregou. Tá aqui ó. Vídeo. Olha na pontinha do dedo. Tá aqui ó. Ó que nós acabamos de criar. De criar. Opa. Tenta novamente. Às vezes ele dá essa falha de primeira. Olha lá. Pronto. Olha. As imagens que nós criamos. Todas elas estão transparentes. E também você pode mandar essa imagens lá para o Telegram. Como que você faz isso? Olha. Vou nessa opção. Tô com fome. Clico sobre ela. Ó. Apareceu dessa forma. Venho aqui em Send. Abre para mim o Telegram. Eu clico em qualquer pasta que eu quero. Pessoa que eu quero enviar. Cliquei aqui ó. Cliquei na mão na mensagem. E vou enviar. Ó. Já apareceu aqui ó. Para a pessoa. Tá vendo? Já abriu a pessoa lá. Vamos aqui novamente outra. É que meu Telegram é bem parecido com o WhatsApp. Bom. Mostrei para vocês aqui o Bitmoji. Tá. Mais detalhadamente. Mas eu vou deixar para vocês também aqui. O outro aplicativo que eu gostei bastante. Que é esse. O Mirror. Tá. Vou fechar o Bitmoji aqui em segundo plano. Lembra disso. Que foi o Mirror. Esse daqui ó. Abri ele também para vocês terem uma noção. Ó. É o mesmo processo do outro. Tá pessoal. É a mesma coisa. Então eu não vou ficar detalhando muito. Você vai criar o seu avatarzinho. Conforme eu disse. Aqui ó. Aqui tem essa opção pessoal. De mudar de estilo. Tá vendo? Aqui ó. Muda o estilo. Olha como estão minhas figurinhas. Uma pequena retratação. Que eu me vi aqui no caso. Mas você monta conforme você queira. Você muda o estilo. Clica nessa opção. Olha. Vai mudar o estilo das figurinhas. Ó. Olha como ficou. Entendeu? São várias figurinhas que você tem aqui. E você pode montar o seu bonequinho também. Nessa forma. Tanto hominho. Como um menininho. Mulher ou homem. Tá. Você decide qual que você quer criar aí. No caso. E acho interessante que ele tem algumas imagenzinhas aqui ó. Né. Algumas historinhas que você pode fazer aqui. Né. No caso aí. Pra você ver ó. Com posts aí pra. Pra você colocar em stories. Né. Nas redes sociais. Que é bem legal. Né. Você pode criar várias brincadeirinhas aí ó. Olha lá. Oi. Vamos pegar essa imagenzinha. Olha pra você ver. O processo é o mesmo. Olha aqui pra você ver. Não muda nada. Olha. Sticker gun. É ó. Tá aqui ó. Mais uma figurinha salva. Tá bom? Bem legal. Bem divertido pra vocês aí. Mais um. Uma. Uns aplicativos interessantes. Pra vocês usarem aí nos seus smartphones. Pra redes sociais. Pra whatsapp. Como vocês viram aí. Lembrando que o link para esses três programinhas. Que estão aqui na tela. Mostrando pra vocês. Estarão na descrição deste vídeo. Logo abaixo. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe com os amigos. Ative as notificações todas. Isso é muito importante. Né. E principalmente. Deixa um comentário abaixo. Então isso é muito importante. Pra gente fazer uma interação. Muito obrigado. Pela sua audiência. Que Deus abençoe você. E proteja toda a sua família. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri